oi pessoal essa aqui é a gaiota vertical com c2 né um do lado do outro agora vou dar uma mão de resina epóxi certo e para amanhã vou dar alguma coisa amarela em algum local móvel depois colar o vidro o vidro vai ser controlado por aqui também quem é pronto vai ter uma loja zinho atrás tudo certinho são duas dessas agora foi bem tem mais pessoal até amanhã